Puxa o outro aí, puxa o outro aí pra cantar. Puxa o outro aqui, ela é levita, ela é levita. Ela é levita, ela é levita. Qual que você canta? Qual que você canta? Qual que você loga? Tá bom, fica nervoso. Como o meu mesmo, como o meu. Então vai lá. Quando o meu eu e meu orgulho Desce em corridos e me escurrar Com a água do rio Então subirei Como na mão curar Eu abro mão Olha aí, ó De tudo que sou Só pra servir Ao meu Senhor Eu abro mão Aleluia Ela possa abrir a mão mesmo, Senhor Meu Deus Só pra te adorar Aleluia Senhor Senhor Quebrar meu orgulho Aleluia Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purificar Aleluia Eu quero ser Purifica mesmo, Jesus Como na vossa Do teu poder Aleluia 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 Como na mão do Teu poder Senhor, quer dar meu orgulho Eu quero descer e mergulhar Eu quero descer e mergulhar Eu quero ser amigo Como na mão do Teu poder Como na mão do Teu poder